Shalom, Shalom, Shalom Reculan, Shalom Revelin, Shabbat Shalom a todos, vocês vão ver o vídeo no sábado, está sendo gravado na sexta noite, mas já comemoramos o Shabbat, então eu vou deixar para vocês uma imagem aí, que eu achei bem legal do Shabbat, porque aqui comemoramos juntos o Shabbat Shalom, né? Então, se me permite, eu vou fazer uma oração antes desse vídeo, uma oração bem curtinha, mas já que hoje é um dia especial para o Eterno, para ele rei, vá ver rei, vamos fazer uma oração rapidinha. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso Criador, o único Elohim, que não há outro semelhante nem fora de Ti, peço que abençoe a vida de todos os irmãos e das irmãs que acompanham a gente aqui no canal, que deixem aí o seu like, comentem, compartilhem, aqueles também que não comentam, não deixem o like, mas que estão ouvindo a sua palavra, abençoe a todos, que a palavra possa chegar no coração de todos, que ela possa mudar e fazer diferença, que sejamos a semente boa, que caiu em boas terras e dê frutos, que possamos anunciar o Evangelho, levar a mais pessoas e pregar a Tua Palavra, e anunciar que só existe um Deus, assim como está na Tua Palavra, sinto em Deuteronômio 6.4, chamar a Israel, ouve Israel, só há um Deus. Peço, Senhor, que abençoe todas as famílias nesse momento, que façam aquilo que não o que queremos, mas o que necessitamos, pois o Senhor soma os corações e sabe do que mais necessitamos. Te peço que abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão tristes, aqueles, meu Pai, que necessitam de um emprego, abra portas de emprego, que a felicidade volte e volte, possa voltar nos corações, derrame vitórias sobre a vida de todos, meu Pai. Que o Senhor seja erado conosco, que sejamos um com o Senhor. Tudo eu te peço e tudo eu te agradeço, em nome do Teu Filho, Yeshua Rabaxia. Amém. Bom, pessoal, eu senti de fazer essa oração com vocês, então, vamos começar o estudo. Hoje vamos falar sobre a Trindade, a parte 2. Deus mascarando o dogma da Trindade, parte 2, né? Estou aqui com o meu talit, está até um pouquinho frio, está gostoso. Eu não vou abrir, não, que assim fica melhor. Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai ler algumas passagens. Mas, se vocês acharem que o vídeo está rápido, pausem o vídeo. Assim vocês podem ler as passagens comigo aí. Pegue um caderninho, que nem está aqui o meu. Pegue um caderninho, pegue uma caneta e anote. Todas as passagens que eu disser, você anote aí e confira. Eu vou tentar deixar um print com as passagens, mas se eu não deixar, anote, tá bom? Anote as passagens aí. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Eu não vou escolher nenhuma ordem. A gente vai falar sobre a Trindade, tá? Parte 2, Deus nasceu no dogma da Trindade. Vou continuar usando aqui a minha Bíblia grega, né? Ainda não estou com a Bíblia israelita. Mas em junho, ou no máximo em agosto, é palavra agora, no máximo em agosto estará comigo a minha Bíblia israelita, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar quem tiver primeiro pra gente aqui. Já está separadinho aqui, ó. Porque se eu for achar na hora, né, a gente vai demorar aqui no vídeo. E vocês não vão estar com tanto tempo sobrando assim. Então vamos lá, vamos ver quem vai ser a primeira passagem aqui. Vamos começar com Isaías. Tinha passagens mais anteriores, não tinha? Não? Tá bom, estou falando de Isaías. Isaías 43, 10. Peguem a Bíblia de vocês aí. Isaías 43, 10. Bom, antes de eu ler a passagem, eu quero dizer que eu respeito os irmãos que creem na Trindade. Eu fico triste, como eu falei lá no meu grupo, as escrituras sem fermento. Se você tiver vontade de participar do grupo conosco, o link tá na descrição, não paga nada, é de graça, pode entrar lá. E são todos bem-vindos, cristãos, judeus, todo mundo é bem-vindo. A gente não faz excepção de pessoas por causa de religião, né? Pois estamos ligados ao Pai, a Idrei Vavrei. Mas eu não julgo ninguém, eu não sou profeta pra julgar ninguém, quem vai julgar somente é o Eterno. Mas eu fico triste, pessoas ainda presas no dogma da Trindade, pois esse dogma eu já falei que é maligno, não vem de Hashem, do Eterno, né? Então, esse dogma a gente vai falar por que Deus não é Três e por que Ele e Yeshua, né? Ou Jesus, se preferir, não são o mesmo. Jesus não é Deus. Isso é claro. Ele não é Deus. Ele é Filho de Deus. Ele foi gerado do próprio Pai. Como diz em João, e no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Como eu já falei outras vezes, olha a confusão. E no princípio era o verbo, que se você pegar a verdade é palavra, tradução mais correta, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava ou ela era? A versão melhor fica. E no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era divina. Eu vou trazer um vídeo e vocês vão ver por que a palavra era divina, e vocês vão ver que tem uma revelação muito incrível com a Torá, tá? A Torá está em tudo, mas vamos lá. Então eu vou mostrar por que Yeshua não é Deus, tá? Ele não é o Eterno, ele é filho dele, ele não é um que mandou um avatar na Terra, tá? Mas não estou criticando quem crê assim. Todo mundo é livre. Isaías 43, 10. Vamos lá, senão o vídeo vai ficar muito grande. Isaías 43, 10. Aqui. Veja bem, ele diz aqui muito claro. Vós, na Israel, sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, quem eu servo? Yeshua Hamashia. A quem entendais que eu sou o mesmo. Aqui, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Você pode ler aí Isaías 43, 10. Anotem aí. Isaías tem um monte de passagem, Isaías falou muito sobre, um pouco sobre o Eterno, né? Olha, tem uma passagem aqui que ficou no, saiu do caderno. Vamos lá. Não tem Isaías 46, não. Isaías 45, 20. Eu acho que Isaías 45, 20 não tem muito a ver, não. Bom, vamos para o próximo. Nós temos muitas passagens aqui, muitas passagens mesmo. Deixa eu achar aqui, deixa eu pegar aqui na passagem. Já veio essa aqui, vai essa aqui então. Atos 10, 38. Peguem a Bíblia de vocês, abram em Atos 10, 38. Atos dos apóstolos, né? 10, 38. E como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do dia do diabo. Porque Deus era com ele. Veja bem, Deus era com ele, não era ele. Ele era com ele, assim como Deus é com nós. Ele é com todos aqueles que andam no seu caminho. Todos os profetas, os filhos de... Como falavam, filhos de Ada, né? Os profetas se referiam assim. O Deus era com eles. Então você tem que ir. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bens e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Isso nós somos testemunhas, tá? Beleza. Vamos passar para a próxima passagem. São muitas passagens, tá? Eu estou pegando aqui algumas, mas a Bíblia inteira é repleta dessas passagens. Vamos em Marcos 12, 32. Vamos lá. Abram a Bíblia de vocês. Marcos 12, 32. Vamos lá. E o escriba disse, muito bem, mestre. É com verdade, dissestes. Há um só Deus e não há outro além dele. Veja bem. Esse mestre aqui é a Yeshua. E o escriba disse, Mateus 12, 32. Estamos usando aqui várias passagens da Aridraba Shara, né? O que muitos conhecem como o Novo Testamento. Então, Marcos 12, 32. E o escriba disse, muito bem, mestre. É com verdade, dissestes. Que há um só Deus. E que não há outro além dele. Não há dois a mais nem três. Há um só Deus e não há outro além dele. Deixando muito claro ali para a Yeshua que não era Deus. E ele não falou porque ele não era. Ele nunca se disse Deus. Não tem uma palavra na boca dele dizendo que ele era Deus. Pega aí Efésios, do 4 ao 6, tá bom? Capítulo 4, né? Do versículo 4 ao 6. Abram em Efésios 4, 5 e 6. Vamos lá. Há um só corpo, um só espírito. Como também fossem chamados em uma só esperança. Uma só esperança, a vocação. Um só Senhor. Quem é o Senhor? Yeshua. E um só batismo. Um só Deus, Pai de todos. Certo? O qual é sobre todos e por todos. Veja bem. Vamos ver de novo aqui que eu dei uma travada aqui. Eu trabalhei o dia inteiro. Tô cansado pra xuxu. Há um só corpo. Um só espírito. Veja bem. Aqui não está falando de trindade, tá bom? Está dizendo de unidade. Coisas que são únicas. Então há um só corpo, um só espírito. Assim como fossem chamados, uma só esperança da vocação. Um só Senhor, que é Yeshua Hamashia. Um só Deus, Pai de todos. Sobre todos e por todos. Então ele é por todos e maior que todos. A trindade diz que os três são iguais. Aqui está deixando claro. Há um só corpo, um só espírito, uma só vocação. Um só Senhor. Veja que o Senhor está separado de Deus. Ele não entra como um Deus. Ele é um Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Yeshua Hamashia. É o caminho e a verdade que leva a vida eterna para o Pai. O Pai é a vida eterna. Hamashia não. Ele leva para a vida eterna. Que é Ilderrei Vavrei. Vamos pegar agora aqui em Salmos. Não, isso aqui está marcado de outro dia. Em Salmos não. Eu marquei de vermelho. Deixa eu mostrar para vocês. Eu marquei de vermelho para não confundir com outras marcações que eu poderia ter aqui. Vamos lá. Abram a Bíblia de vocês em Hebreus 1,4. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Ok? Todo mundo abriu aí? Então vamos lá. É Hebreus capítulo 1, versículo 4. Feito tanto mais excelência do que os anjos, quanto herdou mais excelência nome do que eles, porque o qual dos anjos disse, Jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez lhe serei por pai, e ele me será por filho. Veja bem, olha como é claro, como que ele não é Deus, ele foi gerado, ele foi feito. Pai não tem princípios. Ele disse, antes de mim não houve Deus, e não haverá depois de mim. Veja bem, se Yeshua tem um princípio, o pai não tem. Quem é o pai do pai? Não tem essa que o pai, ele estava lá, não. Não há três, ele não se dividiu em três, ele é um. A gente viu lá atrás que ele disse, não houve Deus antes de mim, e não haverá. Deixando claro, não haverá outro Deus depois dele. Yeshua não veio para ser um novo Deus. Ele é um senhor da nossa vida, mas ele não é um segundo Deus ou um terceiro Deus. Ele é o mediador entre o pai, mas não Deus. Então veja bem, Hebreus capítulo 1, versículo 4. Feito tanto mais excelência do que os anjos, quanto herdou. Veja bem, herdou. Ele ganhou, herdou. Uma herança é algo que você ganha. Essa mesusá, se eu dar ela para alguém como herança, ela ganhou. Ela não tinha, ela ganhou, se ganhou porque não tinha. Então a gente vê bem. Feito tanto mais excelência do que os anjos, quanto herdou mais excelência do nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho. Hoje te girei e outra vez lhe serei por pai e ele me será por filho. Aí continua aqui, ó. E quando outra vez introduziu no mundo, o primogênito diz, todos os anjos de Deus o adorem. Mas isso aqui tá uma tradução errada, tá? Não é adorem. Isso aqui é uma tradução errada. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente. Isso aqui é paganismo. Isso aqui é idolatria, na verdade. Vou trazer um vídeo em breve, mostrando que Yeshua Hamashia nunca foi adorado. Nunca foi adorado. Foi reverenciado. Mas a gente vai falar nisso num outro dia, não agora. Ah, olha bem, ó. Algo interessante aqui, ó. E quando outra vez, outra vez, introduz no mundo o primogênito. Por que outra vez? Porque Adão foi introduzido no mundo o primogênito. O primeiro homem foi Adão. E outra vez, introduz o primogênito. O primogênito de quê? De todas as criações. A primeira coisa que o pai fez foi gerar seu filho. Ele não criou o seu filho, como ele criou os anjos, como ele criou a nós. Ele gerou. Pois ele fala, e hoje, porventura, não te gerei. Outra vez. Então ele não criou, ele gerou. Diferente, tá? Então veja bem, outra vez, introduz, foi colocado no mundo o primogênito de todas as criações. A primeira coisa que o pai fez foi gerar seu filho, Yeshua Hamashia, tá? E foi introduzido no mundo outra vez o primogênito de todas as criações. A primeira vez foi introduzido o primeiro homem. E dessa vez foi introduzido a primeira criação. Então, pegue na bíblia de vocês aí, Hebreus 5, 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Vamos lá. Assim também Cristo, né? Paganismo de novo, mas deixa isso pra lá. Assim também Cristo, senão, glorificou a si mesmo, para fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, Olha que maravilhoso, olha que incrível. Veja bem, não exige um teatro lá no céu. Deus não é um. Mandou um espécie, um avatar na terra. E eles conversavam entre si, mas era uma coisa só. O eterno não mente. Isso é coisa para homens. Ele não engana. Se ele mesmo fosse quem ele estava, fosse Jesus, ele estaria enganando o povo. Ele não faz isso. Então, ele enviou o seu filho. Não um segundo Deus menor, ou um outro Deus um pouco menor, ou do mesmo tamanho. Veja bem, Hebreus 5, 5. Assim também Cristo, senão, glorificou... É que a tradição aqui fica ruim, aí dá essa confusão. Mas, ó. Assim também Cristo, senão, glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas, aquilo que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz, lugar sacerdote... Aqui está falando que ele é sacerdote na ordem de Meutazedeque. Isso a gente vai falar em um outro vídeo. Não é para isso. Aqui está dizendo que Yeshua, ele não tomou glória para si. Ele foi feito sumo sacerdote. Quem fez ele sumo sacerdote? O Pai. O Eterno. Aquele que não tem princípio de dias. E a gente vai fechar com Tiago 2, 19. Peguem na Bíblia de vocês. Abram aí, Tiago 2, 19. Muito bem? Tiago 2, 19 vai dizer assim. Tu creis que há um só Deus. Faz as bem. Mas os demônios o creem e tremem. Então, Tiago 2, 19. Tiago 2, 19 vai dizer assim. Tu creis que há um só Deus. Fazes bem. Veja bem. Ele diz, claro. Tu creis que há um só Deus. Fazem bem. Mas os diabos e os demônios também creem. Está dizendo que só crer não vale. Não adianta. No cristianismo está dizendo que se você crer, só crer basta. Não basta. Só crer não. Tem que cumprir os mitos e votos. Fazer as coisas boas. Cumprir a lei. Viver embaixo da Torá. Não comer coisas imundas. Não levantar falso testemunho. Não cobiçar a mulher. Não cobiçar as coisas alheias. Não é mulher. Isso aí foi de Roma que veio isso daí. É não cobiçar as coisas alheias. Engloba tudo. Dinheiro, mulher, carro, qualquer coisa. Não cobiçar-se. Não adulterarás. Não furtarás. Então não é só crer. Ah, eu creio que Yeshua é o filho de Deus. Eu creio que há um só Deus. Eu estou salvo. O diabo também crê. Então crer. Só crer. Não adianta. É preciso crer. E é preciso fazer os mitos e votos. Viver segundo a palavra do Eterno. Bom, pessoal. Hoje foi um dia cansado de trabalho. Eu espero que vocês tenham entendido. Veja bem. O Eterno não é dois. Nem três. O Eterno é um. A Bíblia deixa claro. De Teranônimo 6.4 Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Quem disse isso? Teranônimo. Deverinho. E quando Yeshua foi questionado. Qual é o maior mandamento que ele disse? Ouve, há um só Deus. Adorais o teu Deus de todo o teu coração e todo o teu entendimento. Ele tirou isso da... Torá. De Teranônimo 6.4. É só ler aí. Bom, eu acho que deu pra entender que... Bom, primeiro eu não vou julgar ninguém. Não sou contra ninguém. Todos são livres para crer. Mas as escrituras deixam claro que Yeshua não é Deus. Ele é filho de Deus, mas ele não é Deus. Ele não é um avatar. Temos muitas passagens que eu vou fazer um vídeo depois somente sobre isso. Por que Yeshua não é Deus. Esse vídeo aqui é pra mostrar sobre a trindade. Que há um só Deus e não há trindade. Eu vou fazer um vídeo especificamente dizendo quem é Yeshua Ramachia. Que eu prometi, ainda não fiz, mas eu vou fazer. Quem é Yeshua. E nesse vídeo eu vou mostrar por que ele e o pai não são um. Mas eu posso deixar aqui algumas passagens. Quando ele estava lá, um pouco antes dele ser sacrificado, ele disse. Pai, porventura, se possível afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Se ele e o pai é o mesmo, é o mesmo. Como que ele diz? Aqui está Yeshua, aqui está o pai. Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Se os dois é um só, a vontade dos dois é a mesma. Como que ele diz? Mas seja feita a sua vontade, não a minha. Veja bem. Muitas passagens. Quando o diabo tentou ele, ele disse. Pra lá, adversário. Adorar somente a teu Deus. Que era o Deus dele. Ele disse. O pai é por todos. E maior que todos. E não tem desculpa que ele veio como homem, por isso ele falava isso. Ele deixou claro. O pai é por todos, maior que todos. Adorar somente a teu Deus. Então, terça-feira, eu vou trazer pra vocês um estudo muito bom. Muito bom. Dizendo por que Yeshua não foi adorado. Tem várias passagens dizendo que ele foi adorado. E isso, as pessoas dizem. Ah, ele nunca pediu adoração, mas nunca rejeitou. Vocês vão ver na Bíblia que ele nunca foi adorado. Mas vai ficar pra terça-feira. Então, Shabbat Shalom a todos. Fiquem na paz. Que o Eterno abençoe a vida de todo mundo. Que o Rosh Kadosh seja sobre a vida de todo mundo. Muita paz, muita luz, muita sabedoria, principalmente. E vamos ficando por aqui. Quem não é inscrito no canal, já se inscreva. Marca o sininho pra não perder novos vídeos. Compartilha no Facebook, no WhatsApp, quem puder. Quem quiser entrar no grupo, tá aqui na descrição. E tamo junto. Um abraço a todos. Tchau.